Salve galera, beleza? Lorde Brian aqui trazendo um jogo novo que está disponível, uma demo para baixar na Steam. É um jogo estilo Jurassic World Evolution, na verdade vai ser um concorrente e a demo está disponível para baixar de graça. É um jogo que está em desenvolvimento chamado Prehistoric Kingdom. Então, vamos testar junto aqui esse jogo, é um jogo bem aqui do nosso tema, do nosso público. É um administrador de parque temático, mas não é só de dinossauros, pelo que eu vi, são das criaturas extintas. Então vão ter também aqueles mamíferos que já foram extintos, que também são criaturas muito legais. Isso é um diferencial para esse jogo. Vamos aqui fazer um novo jogo. Sandbox, está bom. O que é isso aqui? Estatística de mapa, meio confusinho isso aqui. Vamos mandar começar, hein? Opa, essa é a animação do Sauri, hein? Será que é da mesma equipe? Mesmo os produtores? 89%? Vamos lá. Bem, já abriu aqui. Tá, quando a gente aperta o botão da direita do mouse e começa a mexer o mouse, você começa a movimentar aqui a câmera. O scroll aproxima. Vamos chegar bem perto. Ó, tem o capimzinho. O gráfico ainda não está maravilhoso, mas assim, é óbvio, é um jogo que está em desenvolvimento. Já estou vendo o potencial aqui nele. Já vi que nesse jogo a gente vai posicionar os objetos diferentes do Jurassic World. Ele lembra mais o Mesozoica. É um jogo que está lembrando mais o estilo de Mesozoica. daquele que você constrói o parquezinho todinho, botando, ó, poste de luz, lixeira. O que é isso aqui? É uma luminária, daquela luminária de chão bem pequenininha. Vamos ver vegetação. Então, arbusto, mais arbusto, uma palmeira, outro tipo de palmeira, mais um tipo. Isso aqui já é outro tipo de vegetação. Dá uma olhadinha em um pouquinho de tudo que tem. Olha aí. Palmeira está muito bem feita. Olha aí. O que mais? Tem mais coisa? Não. Rochas. Vou botar um de cada. Essa aqui é grandona. Dá para botar assim uma emendada na outra. Lembra mais mesmo o Mesozoica. Mas parece que vai... Primeiro está mais levezinho, ó. Não estou sentindo nenhum tipo de travamento. Está bem levezinho. E parece que está mais bem feito que o Mesozoica. Mesozoica deixou um pouquinho a desejar aí. Cenário do parque, as rochas, a vegetação. Tá, então vamos ver o que mais. Cercas. Olha aí. Aqui a gente faz o cercado, ó. Então vou pegar aqui, vou fazer um cercado aqui, pegando essa área que a gente botou essas coisas. Botar desse aqui, ó. Pronto, está aí o cercado colocado. Olha aí. Ele é de vidro. É um vidro reforçado, deve ser, né? Consegue ver lá dentro. Olha aí. Interessante. Gostei. Gostei da textura da madeira, essa diferença que o vidro causa aqui na imagem. Achei legal, bem feito. Vamos ver como é que bota os dinossauros. Infraestrutura. Usina eólica. E bomba d'água, né? Vamos ver o que mais. Aqui não tem ainda, não tem ainda. Aqui são as estradinhas. Aqui a gente já visitou essa parte. Vou usar bem onde é que se vê dinossauro. Dinossauro que é o que interessa. É o que a gente quer. Queremos o que? Queremos dinossauro. Cadê? Cadê eles? Utilidades. Transporte. Tem os jipezinhos. Vamos botar aqui, ó. Jipezinho bonitinho. Será que dá para dirigir ele? Aí dá, ó. Que nem no Jurassic World. Deixa eu ver o que mais. Dá para ver ele de frente, ele de lado. O que mais que dá para fazer aqui? Como é que eu saí do jipe? Esque. Saí do jipe. Aqui é um editor de terreno, ó. Ah, legal. Dá para mexer com o terreno. Levantar o terreno, baixar o terreno. Planificar o terreno. E onde é que tem os dinossauros? Os dinossauros, cadê eles? Onde é que bota? Eu não estou vendo nenhum lugar aqui. Isso aqui é para demolição. Tudo bem. O ícone é igualzinho. A outros jogos. Aqui são as informações. Não tem dinossauro nenhum. Não tem ninguém. Dinheiro está ilimitado. Agora sim. Olha aí. Os dinossauros. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem o Alossauros Fragiles. Dá para girar. Ah, legal. Comparação com o modelo humano. Também dá para escolher a idade, ó. Olha aí. Desde um calanguinho. Abaixo do nosso joelho. Até essa criatura aí já bem grande. Bem grande. Vamos ver o que mais tem. Alossauro Fragiles. Galimimus. Tirando o Alossauro Rex. Do penoso. Com pena. Lembrando o do Sauria. E também lembra o do... Beast of Bermuda, né? Vamos ver o que mais. Velociraptor. Camarasauro. Está um pouco diferente do que eu estou acostumado a ver. Mas está valendo. Driosauro. O Driosauro está igualzinho ao que eu estou acostumado. Está aqui ele. Vamos ver o que tem mais. Estegossauro. Clássico. Não pode faltar em nenhum jogo de dinossauro, né? Outro super clássico. O Triceratops. Esse aqui está com a crista pequena. Assim, um pouquinho diferente do que eu estou acostumado. Tem cara de ser meio que filhotinho. Mas não é. É o adulto. E é isso. São um, dois, três, seis, oito por enquanto. E vamos ver aqui. Cadê o Alossauro? O Alossauro acho que foi o que eu mais gostei daqui. E vamos dar um breed. É um macho. Outro macho. Ah não. Aqui eu já escolho. Fêmea. Aqui escolhe a skin. Vamos pegar uma outra. Olha aí. Mudou. Essa aqui é mais bonita. Mas vamos botar das duas. Está aqui. E vamos agora posicionar. Olha aí que legal. Vou deixar no mundo aberto. Vamos ver como é que eles são. O modelo está bem decente. Está bom. Provavelmente ainda vai melhorar alguma coisa. Deixa eu ver se tem como. Está andando sozinho. Tem 14 anos. Tem a informação toda aqui dele. Aqui deve ser para vender ele. Aqui deve ser para posicionar ele. Será que tem como comandar ele? Isso era uma coisa que tinha no mesmo mesozoico que eu gostava. Se eles botaram aqui ou vão botar, vai ser muito bom. Mas não estou vendo. Acho que não está dando para controlar ainda. Não sei se vai dar em algum momento. Vamos escolher outros lá. Vamos escolher outros lá. E vamos ver se eles se atacam. Tem isso também. Vamos pegar aqui, por exemplo, um Galimimus. Vamos pegar um Macho. O Galimimus está aqui. E vamos posicionar o Galimimus perto do Alossauro. Opa. Vamos ver o que acontece. O Galimimus é rápido. Já está fugindo do Alossauro. Já deixou para trás o Alossauro. Acho que já nem vai ser mais perseguido. Já se afastou muito. E o Alossauro ficou lá. Isso aqui é um jogo que ainda... Isso aqui é uma demo, né? Uma demo para a gente fazer teste. Isso aí deve estar muito longe do que o jogo vai ser. Sim, se você olhar com bons olhos, você vê que tem potencial. Dá para ser um jogo muito legal. Vai depender do que eles vão fazer, do que eles vão implementar. Pelo menos está bem levinho. Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. A inteligência artificial ainda está meio perdidona. Mas é isso mesmo. Vamos botar o Rex. O que mais que tem de... Tem outra skin aqui. Vamos botar esses três. E mais uma aqui. Legal essa, hein? Olha aí. Botamos um. Será que dá para botar? Dá para botar todos? Ah, dá para botar tudo de uma vez, hein? Está aí. Vamos ver o que vai rolar, hein? E esse cara aqui... Eita. Já está rolando aí matança, hein? Olha, o Alossauro está sendo... Mirado aí pelo Rex. Vai o Rex atrás do Alossauro. O Alossauro está fugindo. Ih, o Alossauro está atacando o Rex. Olha aí. Eles estão se atacando. O Rex matou o Alossauro. Rex matou o Alossauro. Não sobrou o Alossauro vivo. Rex venceu. Vamos botar mais dinossauro aí. Vamos ver. Botar um Drill. Um Camara. Um Velociraptor. Um Velociraptor. Rex já está. Mais um Galimimum e mais um Alossauro. E vamos soltar tudo, hein? Pronto. Todo mundo pertinho um do outro. Vamos ver que diabo vai acontecer. Olha aí. O Camara é agressivo, ó. Já é diferente do Jurassic World. Os Saurópodes aqui já... Já tem interação aí com os animais, ó. Pescoço. Pescoço muito grosso do... Do Camara. Os Rex se toleram. O Alossauro. O Alossauro, pelo jeito, não ataca o Camara. Os Galimimum já se mandaram. O Drillossauro está brincando de estátua. Estátua! Está aqui. Ficou petrificado de medo com a presença do Tiranossauro Rex. E é isso aí, galera. Esse daí é uma pincelada aí nesse jogo que está em desenvolvimento. Prehistoric Kingdom. Para quem tem computador e tem Steam, é só baixar e testar. É uma demo que está liberada aí para testes. É isso aí, galera. Deixe o like. Um abraço e até a próxima. Valeu!